Olá queridos filhos e filhas, do coração de Jesus misericordioso estão jorrando as graças especiais para este dia e a Virgem Maria está estendendo o seu manto azul sobre todos nós, estamos iniciando o Evangelho do dia de quinta-feira é preciso falar com Deus, mas para falar com Deus nós temos que ouvir Deus este é o propósito de você estar no Evangelho do dia de quinta-feira peçamos o Espírito Santo, Pai de infinita bondade, queremos ouvir a Tua voz ilumina-nos agora com o Espírito Santo, Amém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1 Então Pedro se aproximou de Jesus e disse Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Respondeu Jesus Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos Como ele não tinha com o que pagar, seu Senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos E todos os seus bens para pagar a dívida Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe Dá-me um prazo e te pagarei tudo Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora E perdoou-lhe a dívida Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço Que lhe devia cem denários Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo Paga o que me deves O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão Até que tivesse pago sua dívida Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu Senhor o que tinha passado Então, o Senhor o chamou e lhe disse Servo mal, eu te perdoei toda a dívida Porque me suplicaste Não devias também tu Compadecer-te de teu companheiro de serviço Como eu tive piedade de ti E o Senhor, encolerizado Entregou aos algozes Até que pagasse toda a sua dívida Assim vos tratará, meu Pai Celeste Se cada um de vós não perdoar a seu irmão De todo o coração Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Eu parei aqui no Evangelho Deixei os dois últimos versículos para o final Os dois últimos versículos Nós vamos ler no final Porque eles fecham com o efeito daquilo que acontece com a cura Nós vemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Continua falando para nós Deste tema que é fundamental para o cristianismo E quando nós não entendemos A importância do perdão Nós então vemos a família dividida O trabalho dividido A igreja dividida As amizades se separando E por quê? Porque o perdão É a realidade Que faz a gente testemunhar Que nós estamos vivendo O amor de Deus Quem não perdoa Não possui em si O amor de Deus Que nos perdoou Na cruz do seu Filho Jesus Cristo Portanto Aprender a perdoar Aqueles que nos magoaram É provavelmente É provavelmente Um dos maiores desafios De quem se diz cristão A pergunta de Pedro a Jesus Vem desta sensação De que é difícil perdoar E realmente é difícil Pedro tenta dar a impressão De grandeza de coração Ao dar a resposta Basta perdoar Sete vezes Porque este número Para a lei dos judeus Era necessário perdoar Três vezes Tanto Pedro Como a lei dos judeus Passam a impressão Que existe um limite Para o perdão Jesus dá uma resposta Desconcertante Ainda não entendida Por nós Nem praticada Muitas vezes Porque Jesus Disse aí Para nós Em Mateus Capítulo 18 Versículo 22 Não te digo Sete vezes Mas até Setenta Vezes Sete Também Ele não está dizendo Que nós temos que contar Até Quatrocentos e noventa Não Mas ele está dizendo O perdão Não tem Limites Perdoar Não significa Que o outro Vai aceitar O perdão Ou até Deixar de ser Mal Perdoamos Para merecer O perdão Dado por Deus Para nós Na cruz de Jesus Ele não esperou A gente mudar Ser bom Ser santo Ele não colocou Nada A não ser Que a gente Perdoe Como ele Nos perdoa Um grande Homem de Deus Em sonhos Sentiu Deus Enviando-o Para levar A reconciliação Para um grupo De pessoas Que se diziam Cristãs Mas que eram Pessoas com quem Ele não se dava E ele conta Ter falado Para Deus No sonho Eles são Meus Inimigos E Deus Disse Ame Como eu te amo E o homem Rebateu São Meus Inimigos E ele ouviu Deus Dizendo Perdoe Nós Muitas Vezes Podemos Cair Na tentação Do homem Que foi Perdoado Numa dívida Grande E não Soube Perdoar Uma dívida Pequena E Jesus Foi Forte Quando ele Disse Aí Em Mateus 18 35 Se cada um De vós Não perdoar A seu irmão De todo Coração Deus Vos Tratará Como Tratou Este homem Que Muito Tinha Sido Perdoado Mas Não Soube Perdoar O pouco Nós Muito Fomos Perdoados E o Perdão Libera Em Nossa Vida A cura É aquilo Que nós Vemos Aí na Continuação Do evangelho Aonde No capítulo 19 Versículos 1 e 2 Nós lemos Após Estes Discursos Jesus Deixou A galiléia E veio Para a judéia Além do Jordão Uma Grande Multidão O seguiu E ele curou Os seus Doentes O perdão Cura O perdão Liberta O perdão Traz paz O perdão Nos torna Fortes Porque Nós somos Inundados Pelo poder De Deus Você somente Perdoa Se no seu coração Você se sente Perdoado Por Jesus Alimenta Este perdão Com a oração A eucaristia A confissão E busca Não cair Na armadilha De satanás Que faz você pagar Olho por olho Dente Por dente Por dente Cura Cura No Senhor Liberta No Senhor Da dificuldade Que nós temos De perdoar No coração Mesmo Que o outro Continue Sendo Nosso Inimigo Que nós Possamos Orar Por ele Entregue A pessoa Que neste momento Mais Magoou Você E creia O Senhor Está Te curando Com o remédio Do sangue De Jesus Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deixe um comentário E compartilhe Esta mensagem Deixe